Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casas, nossa aula de conteúdo para o nono ano. Hoje nós vamos fazer exercícios que envolvem o reconhecimento de prismas, pirâmides e corpos redondos. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da Rede Pública. Então, vamos iniciar. Exercício 1, primeira questão. Para cada figura, diga se é um prisma, uma pirâmide ou um corpo redondo. Bom, aqui nós temos o conjunto das imagens dessas figuras. E aí eu quero que você lembre o que é um prisma. O prisma é um poliedro que possui duas bases, duas tampas, duas faces opostas e congruentes, certo? E as faces laterais vão ser paralogramas. A pirâmide também é um caso particular de poliedro, só que nas pirâmides nós temos uma ponta, certo? Que é o chamado vértice. Nós temos uma base e nós temos as arestas laterais que concorrem para esse vértice. Nos poliedros, as faces, tanto as bases como as faces laterais, as faces laterais, são sempre poligonais, ou seja, são polígnos. Já nos corpos redondos, você vai ter uma face ali, pelo menos uma face, que nós temos ali um círculo, por exemplo, uma figura plana curva, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, no caso, para ser um prisma, nós temos que ter faces poligonais, certo? E duas bases, duas tampas opostas e congruentes. Então, vamos lá. Quem seriam as pirâmides? Seria o caso 1 e 8, né? Nós temos, tanto na imagem 1 como na imagem 8, nós temos dois poliedros, certo? Porque todas as faces, você observa, que são polígonos, certo? E ambas as imagens têm uma ponta, têm um vértice. Então, nós temos aí pirâmides. Os prismas seriam as imagens 2, 3, 6 e 9, porque em cada uma delas, nós temos faces sempre formadas por polígonos, certo? E em cada uma delas, você observa duas tampas, duas bases, que são opostas e congruentes. E, além disso, as faces laterais, nesses casos aí, são retangulares, né? Porque, no caso, são prismas retos, ok? E os corpos redondos seriam as imagens 4, 5 e 7. O 4, você conhece, é um cone, né? Lembra aí um chapéu de bruxa, né? Repare que a base é um círculo, portanto, não pode ser um poliedro, já que não é um polígono, um círculo não é um polígono, né? A imagem 5, você sabe, lembra uma lata de óleo, é um cilindro. Você tem duas bases opostas e congruentes, só que essas bases são circulares e círculo não é polígono. 7, nós temos aí, né, a esfera, a esfera nem de perto, nem de longe, né? Nós temos aí um poliedro, então a esfera também é um caso particular de um corpo redondo, ok? Só para você relembrar aí mesmo. É bem tranquilo esse conteúdo, né? Exercício, agora vamos relembrar, já é para o exercício 2. Então, sempre tenha em mente que prismas e pirâmides são poliedros, como eu mencionei, isto é, suas faces são formadas sempre por polígonos. Então, do lado esquerdo, eu tenho aí exemplos de prisma. Repare que nós sempre temos duas bases, que são paralelas, e na verdade é como se uma fosse obtida a partir da outra, através de um deslocamento, né? Já os corpos redondos, já as pirâmides, perdão, possuirão uma única base e suas arestas laterais concorrerão em um ponto chamado vértice, que é aquela pontinha lá em cima para o qual, né, as arestas laterais vão concorrer. Agora, os corpos redondos, basicamente, nós conhecemos três. O cilindro, o cone e a esfera. Repare que no cone e no cilindro nós temos aí faces circulares. Então, isso aí garante para nós que são corpos redondos, ok? Então, nunca se esqueça, nos prismas nós temos duas bases opostas e congruentes e faces laterais sendo paralogramas. Nas pirâmides nós temos uma base e um ponto fora do plano da base para o qual as arestas laterais vão concorrer. E as faces laterais de uma pirâmide são triangulares, ok? Então, vamos agora, de fato, para o exercício 2. Recentemente, Manaus, capital do estado do Amazonas, devido aos novos picos da Covid-19, conviveu com a falta de oxigênio nos hospitais da rede pública, o que culminou em mortes e comoção nacional. Esse oxigênio fundamental para os enfermos da Covid-19 é armazenado em recipientes grandes, conforme o desenho ao lado. Esse recipiente tem aproximadamente a forma de um... E aí, gente, qual dessas figuras tridimensionais vocês acham que melhor se encaixa numa aproximação para esse recipiente aí? O nome dele é cilindro de oxigênio, né? Então, já dá uma ideia da resposta. Mas, de fato, gente, o cilindro, ele não é perfeitamente um cilindro, certo? Mas, o que ele mais lembra é um cilindro cone, né? Você não vê um vértice ali. Prisma, você não vê duas bases. Você vê duas bases, você pode até visualizar duas bases que são opostas e congruentes, mas essas bases não seriam poligonais. Uma pirâmide também não pode ser. Então, nós temos que a resposta para essa questão é trata-se de um cilindro. Aproximadamente um cilindro, ok? Exercício 3. O obelisco é um monumento de origem egípcia que está presente em várias cidades do mundo. No topo do obelisco, representado na foto ao lado, qual a figura tridimensional representada? Então, você vai olhar lá para o pico da imagem, lá para a ponta, e aí você vai lembrar. Que figura tridimensional é essa? Letra A. Será que é um prisma de base quadrada? Será que é uma pirâmide de base triangular? Será que é uma pirâmide de base quadrilátera? Ou será que é um cone? Bom, a letra A não pode ser, porque você repara que a imagem tem uma ponta. Então, o prisma tem duas bases iguais, tem duas tampas iguais, congruentes. A letra D, cone, também não pode ser. Por quê? Porque você repara que a base é um polígono. Você repara que você vê ali os lados da base sendo segmentos de reta, fechando uma imagem. Então, nós temos na base um polígono. E a base de um cone, você sabe que é um círculo. Portanto, a letra D também estaria errada. A letra B fala o seguinte, é uma pirâmide de base triangular. Bom, pirâmide é. Você já observou que a base é um polígono, e essa imagem, olha só para a ponta do obelisco, e ela tem um vértice. Então, quando nós temos uma base, e um ponto fora dessa base, com as arestas laterais concorrendo para ele, nós temos uma pirâmide, ok? Mas a base, ela não é um triângulo. De acordo com a imagem, essa base, ela seria, certo, uma base quadrilátera. A gente pode intuir que é um quadrilátero. Então, nesse caso, é uma pirâmide, sim, mas não é de base triangular. E eu já falei a resposta, então, a letra C, né? Seria uma pirâmide de base quadrilátera, porque você consegue observar que a base vai ser formada por um quadrilátero, ok? Então, a resposta correta seria pirâmide de base quadrilátera, certinho? Então, vamos agora resolver o exercício 4. Olha o que ele fala aí. Quando nós viajamos pelas rodovias brasileiras, é comum vermos os chamados silos, que nada mais são do que grandes compartimentos que servem para o armazenamento de grãos. Você com certeza já viu essas imagens quando você viajou, né? Observe que um silo é formado por dois sólidos geométricos acoplados, né? Um no outro. Então, eu pergunto, quais são os nomes desses dois sólidos? Letra A, prisma e pirâmide. Letra B, cilindro e pirâmide. Letra C, cilindro e esfera. Letra D, cilindro e cone. Bom, o sólido de baixo, né? O que está apoiado no solo, você com certeza já observou que ele tem duas bases que são paralelas e congruentes. Só que essas bases são o quê? São circulares. Então, no caso, nós temos um cilindro. Em cima, nós vamos ter a ideia de um cone. Por quê? Nós vamos ter uma base circular, certo? E um vértice para o qual, né? Nós vamos ter ali as faces laterais, né? Concorrendo para esse vértice, digamos assim. Então, nesse caso, nós temos um cilindro acoplado junto com o cone. Então, a resposta seria a letra D, certo? Você pode pensar, embaixo eu tenho a ideia de um... parece uma lata de óleo, né? E em cima nós temos ali um formato cônico. Exercício 5. A luz das características dos sólidos geométricos, prismas, pirâmides e corpos redondos, julgue os itens subsequentes em verdadeiro ou falso. 1. Seja R um número real positivo e P um ponto fixo no espaço, o conjunto de pontos do espaço que estão a uma distância igual ou inferior a R de P é chamado de esfera. Eu estou afirmando para você, eu quero que você me diga se isso é verdade ou se isso é falso. Nesse caso aí é verdadeiro. Nós temos a própria definição de esfera. O que é uma esfera? É um ponto fixo no espaço, certo? E nós temos um raiozinho. A esfera maciça, né? Ela vai ser formada pela união de todos os pontos do espaço que estão a uma distância menor ou igual à medida desse raiozinho. Então, essa definição aí é uma definição bem formal para a esfera, mas é uma definição correta, ok? 2. O cubo é um prisma? Com certeza, o cubo, ele possui duas... Você pode ver que ele tem duas bases quadradas, opostas e congruentes. Então, no caso, nós temos aí que o cubo é um caso particular de prisma, ok? Então, é verdadeiro também. 3. Uma pirâmide de base hexagonal possui mais de sete faces? Bom, uma pirâmide, gente, ela vai possuir quantas faces? Ela vai ter a base mais as faces laterais, que vão ser... Numa pirâmide, a quantidade de faces laterais, ela vai ser igual à quantidade de lados da base. Então, se eu tenho uma base, se eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, nós vamos ter a base, certo? E nós vamos ter seis faces hexagonais, laterais. Então, ao todo, seis mais um, né, com a base de baixo, com a base, nós vamos ter sete faces para essa pirâmide. Então, ela não vai ter mais de sete faces, ela vai ter exatamente sete faces. Então, a três estaria errada. E a afirmação 4 fala o seguinte, todo cilindro é um prisma, uma vez que ele possui duas bases paralelas e congruentes. Bom, uma vez que ele possui duas bases paralelas e congruentes, está correto. Mas o errado aí é quando ela fala o seguinte, todo cilindro é um prisma. Não, o cilindro não é um prisma, porque ele possui essas bases circulares. E para ser um prisma, o prisma é um poliedro. E para ser um prisma, então, nós temos que ter bases poligonais. Então, nesse caso, a afirmação 4 também estaria errada. Com isso, né, são verdadeiras 1 e 2 e são falsas 3 e 4. Então, finalizando nossa aula, né, hoje nós retomamos o conteúdo de reconhecimento de prismas, pirâmides e corpos redondos, através da resolução de exercícios. Então, voltando aqui para mim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí, retomado o reconhecimento desses sólidos geométricos, que é muito importante e fazem parte do nosso dia a dia. Depois compareça na plataforma Eduque, assista essa aula novamente e resolva os exercícios. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.